E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você conectar e usar um fone de ouvido USB aí no seu smartphone. Tenho aqui esse headset que ele tem a conexão USB, então você não conseguiria encaixar aqui de forma nativa esse fone de ouvido aqui no smartphone. Para isso você precisa de um adaptador. O adaptador que nós vamos usar, o nome dele é esse aqui, é um OTG e ele em um lado tem a conexão USB que você vai encaixar aqui no fone e tem o outro lado a conexão da entrada do celular que é o micro USB. Então eu posso pegar ele aqui, conectar normalmente aqui nessa entradinha do celular e vamos conectar ele lá embaixo. Agora vamos fazer aqui a conexão nele. Então se eu vier aqui nessa parte e conectar, o que vai acontecer é que ele já vai reconhecer e passar a reprodução aqui para o meu fone. O que eu posso fazer já nesse momento. O que eu posso fazer também é abrir aqui um vídeo. Então se eu for lá no YouTube e abrir aqui um vídeo, poderia ser executando uma música normalmente. Mas se eu for aqui abrir um vídeo, esse vídeo por padrão vai começar a ser reproduzido aqui usando o áudio do celular. Normal ele já vira aqui para o celular, só que nós vamos depois pausar esse vídeo aqui e vamos já passar aqui o áudio para o fone de ouvido e vamos fazer nesse momento. Aqui pessoal, o celular já está reiniciando aqui, já está iniciando a execução. Então se eu aumentar o volume, o áudio está nele, o áudio, esse aqui é do celular mesmo. Vamos conectar agora o adaptador, está certinho aqui, vamos já conectar. Conectando ele aqui até o final, conectei, vai passar uns segundinhos, ele já vai passar a execução para o fone de ouvido. Posso aumentar o volume de novo aqui. E agora está aqui no fone de ouvido, não está mais no celular, não está mais sendo executado o áudio no celular, e sim no fone de ouvido. Pode notar aí que ele está no fone de ouvido. Até que eu venha e tire o adaptador. Vou fazer nesse momento, é rápido. Tirei o adaptador, ele já vai de forma automática pausar. E quando eu clicar aqui para voltar, o áudio já estará de novo lá no celular. Vou conectar, ele já voltou para cá, até que eu venha novamente e conecte o fone aqui de ouvido. Então é um recurso nativo, você não precisa fazer nada. Ele já está aí no seu celular, basta conectar um OTG e usar ele aqui junto com o seu fone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.